E aí grandes jovens, gafanhotos, safe na área trazendo novidades no mundo dos games E vamos logo falar novamente de Street Fighter V Como vocês já sabem o modo história cinematográfico foi um fiasco, cheio de furos e confuso Porém, nem tudo foi perdido Aí você deve perguntar, como assim, safe? É jovens, seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês o que de melhor teve no modo história Então, guys, vamos responder o que teve de bom neste modo história tão crítica É bem simples e fácil de identificar O que teve de bom foram as lutas, guys Não necessariamente todas as lutas, mas as lutas utilizando os personagens Urien e Juri Provando claramente que precisamos de um modo arcade com urgência Aí você me pergunta, por que isso foi legal? Respondo, guys Em um contexto caótico, ter a oportunidade de poder jogar Mesmo em um único round simples como foi Com personagens que ainda não estão disponíveis É algo que é bastante legal E particularmente foi um dos poucos pontos em que me deixou empolgado com o jogo Nesse ponto aí, a Capcom trouxe um fanservice bastante legal Agradando a todos Então é isso aí, pequenos gafanhotos Sem mais, venham comigo, vamos assistir aí o meu desempenho pífio com Juri Urien Mas mostra aí a gameplay Jogando com esses dois personagens novos Que ainda não estão no catálogo Mas antes disso Vou pedir alguma coisa pra vocês Clica no gostei Deixe seu link maroto aí Isso vai nos ajudar a divulgar mais o vídeo e incentivar nosso canal Um grande abraço e fiquem com a gameplay E aí Isso não pode ser terminado. Esse perverte está dando uma sensação realmente boa. Ei, ela. Eu era a pessoa que pegou ela primeiro, então isso faz ela minha. Por que você vai jogar em algum lugar? Você não perde a delicadeira. Você é a pessoa que perde a delicadeira, então você vai voltar para casa e chorar em seu pão. É hora de divertir. Você não é uma pessoa que... Por que você se despeçou? Você tem algo. Você se despeçou. O que é isso? 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 Crap. Acho que eu não matou ele. Você já acordou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar... Para agora. O que agora? Eu sou ela.